Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e aqui estamos com mais um vídeo. Hoje vamos fazer um vídeo sobre Dark Souls. Vamos falar aqui os momentos mais emocionantes e as histórias mais tristes de Dark Souls. Dark Souls não tem muito final feliz como a gente conhece. A maioria das histórias sempre terminam com algo trágico ou muito infeliz. Não é tão difícil selecionar assim as coisas mais tristes que a gente encontra em Dark Souls. Eu selecionei aqui as que eu gosto mais, as que eu acho mais interessantes. Que de alguma forma impacta um pouco mais na história do game. Mas antes de mais nada, um recado rápido para vocês. Gostaria de apresentar hoje aqui para vocês um aplicativo chamado Amino. O Amino é um aplicativo que reúne várias comunidades e a comunidade em questão que eu quero falar aqui é a comunidade do Dark Souls Brasil. Nessa comunidade você pode se juntar para fazer vários tipos de coisas. Uma das coisas mais interessantes ali, por exemplo, é o fato de você poder discutir lores. Também existem vários tópicos ali voltados para lores para você ler. E também até builds para você montar a sua build, compartilhar a sua build ou ver builds interessantes de outras pessoas. Eu criei uma enquete lá também. Comenta lá e vota na minha enquete lá. Beleza? Eu estou lá, ativo também qualquer coisa. Links aí na descrição. Então, voltando ao assunto. Eu sei que eu estou muito tempo sem trazer vídeos específicos de Dark Souls aqui no canal. Eu sempre faço algumas listas, mas faz tempo que eu não faço uma lista específica de Dark Souls. E eu acho que eu devo isso um pouquinho a vocês. Inclusive, agora que a gente está chegando aos 100 mil inscritos, eu quero fazer algumas novas lores aqui. Então, peço para vocês deixarem sugestão nos comentários de histórias aí de Dark Souls que eu posso trazer aqui no canal. Só dá uma pesquisadinha antes. Se eu já não fiz a lore, digita o nome do personagem. Por exemplo, Soler Radisplace. Você vai ver se eu já fiz a lore daquele personagem ou não. Aí você comenta e o comentário é que for tendo mais likes. Eu vou fazer um vídeo em homenagem especial aos 100 mil inscritos. Talvez eu faça mais de um, tá bom? E vamos falar aqui sobre as histórias mais emocionantes, mais tristes de Dark Souls que estamos recheadas delas. Eu escolhi aqui as melhores para vocês. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e vambora. Um dos cavaleiros que encontramos em Dark Souls 1 durante a nossa caminhada por Lordran é Sigmeier, o Cavaleiro de Catarina. Ou como muitos chamam carinhosamente, o Cavaleiro Cebola. Ele é um personagem que é meio cômico às vezes, meio engraçadão. Mas muito devoto aos seus objetivos, porém sempre está sendo atrapalhado por alguma coisa ou algum obstáculo o atrapalha. E assim o nosso personagem sempre aparece para poder auxiliá-lo na sua jornada e fazer o Cavaleiro de Sigmeier seguir em frente. Porém, existe uma maldição, conhecida como a maldição dos mortos-vivos que cercam todo o universo de Dark Souls, que faz as pessoas se transformarem em Hollows. Seres que perdem toda sua memória e atacam tudo o que vê pela frente. E essa maldição é ativada conforme a pessoa que está com essa maldição começa a perder os seus objetivos. E é isso que acontece com o Sigmeier. Graças à ajuda do nosso personagem, o Cavaleiro vai se sentindo cada vez mais inútil e mais fraco. Você sempre ajudando ele, ele nunca conseguindo seguir em frente. E os seus motivos de mostrar sua força vai acabando aos poucos, até que ele se torna Hollow. E assim aparece um segundo personagem durante essa história, que é sua filha Sigmeier à procura do seu pai. Porém, quando ela encontra Sigmeier, ele já está transformado e ataca sua filha. E assim temos uma briga de pai e filha, onde a sua filha é obrigada a matar por sua mão o seu próprio pai. E infelizmente, é isso que acontece. Seguindo para Dark Souls 2, temos a Lucatiel. Uma cavaleira que veio do reino de Miha. E ela se tornou uma poderosa cavaleira lá. Porém, algo afetou a sua vida e uma marca apareceu, que é a marca dos Undeads. Marca essa que, assim como o Cavaleiro Sigmeier, mostra que se ela perdeu seus objetivos, ela vai se transformar em Hollow. Ela vai perder a sua memória. Então, ela busca ajuda até o caminho de Drangleic, que é onde se passam os acontecimentos de Dark Souls 2, para poder buscar almas que são ditas que podem curar tal maldição. Sendo rumo ou não, ela parte para Drangleic. Porém, nada é como ela espera. Os seus objetivos parecem cada vez mais longe. Ela não encontra tais almas. E o desespero começa a afetar Lucatiel. Cada vez mais, ela mostra mais medo e mais crise existencial, medo de perder a pior coisa que um homem pode perder, que é a sua lucidez. A gente pode ter vários tipos de doença, mas eu garanto que doenças mentais são o pior tipo de coisa. A gente tem depressão, a gente tem síndrome do pânico, são várias coisas que são horríveis. E perder as memórias, perder a sua essência, e vagar no esquecimento, deve ser uma coisa absurdamente assustadora. Cada vez mais, ela vai confessando que vai esquecendo coisas sobre o seu passado. Até algum momento que ela esquece, momentaneamente, quem é o seu próprio personagem. E infelizmente, Lucatiel nunca se cura da maldição. E se torna Hollow. Meu nome é Lucatiel. Temos aqui um poderoso cavaleiro, um dos mais fortes entre os quatro cavaleiros do grande deus, Gwyn. E Artorias possuía um grande companheiro ao seu lado, um lobo, conhecido como Sif. Artorias, então, foi até no local para poder descobrir mais sobre a escuridão e sobre o fato do abismo estar se espalhando. Entretanto, o abismo é cruel e Artorias, infelizmente, nunca resistiu a ele. Tudo que Artorias pôde fazer quando chegou em Olassili, a cidade em que teve o primeiro nascimento do abismo em si, ele começou a ser consumido e o abismo começou a avançar. A única coisa que Artorias pôde fazer foi colocar seu escudo e uma proteção para o seu pequeno lobo, Sif, e tentar lutar contra o precursor da escuridão, Manus. O único jeito de tentar derrotá-lo ia acabar com o abismo. Porém, Artorias não conseguiu e foi totalmente afetado por ele, se tornando, assim, agressivo e violento, perdendo totalmente a sua consciência. Sif, então, é o seu lobo que sempre está protegendo o túmulo do seu mestre. Não importa quem chegue perto desse túmulo, ele vai proteger. Infelizmente, é um dos chefes que ninguém gostaria de matar e nós somos obrigados para poder conseguir, sim, andar no abismo, assim como Artorias, o seu mestre, havia conseguido. Para, sim, a gente conseguir novamente acender a chama ou não. Porém, Sif, mesmo te encontrando em épocas passadas, quando ele era apenas um pequeno lobo, quando ele te encontra, dor e sofrimento passa pelo pequeno lobo. Agora, não tão mais pequeno assim. E mesmo hesitando, não querendo fazer isso, mesmo você tendo salvo a vida dele, ele, infelizmente, decide lutar contra você e você é obrigado a matá-lo. Não tem escolha, é o único jeito. Em Bloodborne, agora, nós temos uma das pessoas que participavam da caçada. Toda noite de caçada, as feras saíam nas ruas, as pessoas eram transformadas em férias graças ao uso do sangue e alguns caçadores que faziam uso desse mesmo sangue participavam das noites de caçada, se fortalecendo e matando as pessoas que, eventualmente, se transformaram em feras. E nós tínhamos o padre Gasconi, um padre que apresentava alguns problemas mentais e só graças a uma pequena música tocada por uma caixinha que ele conseguia se tornar ação. Porém, certo dia, Gasconi saiu para a caçada e não voltou mais. Sua esposa foi atrás dele, porém, quando chegou, percebeu que o marido estava totalmente fora de si. E Gasconi a matou. Deixando, assim, suas duas pequenas filhas sozinhas. Embora seja muito triste o fato de Gasconi ter matado a sua própria esposa, o que acontece com as filhas é uma coisa muito pior e isso tudo graças ao nosso personagem, algo que dá até um pouco de raiva. A gente tem a primeira filha, que está procurando pelo pai e pelo seu avô. Só que como não encontrado rastro de nenhum deles, é dito para ela ir até um local seguro. Seu próprio personagem diz isso, a Capela Oedan. Só que numa noite de caçada, nós sabemos os grandes perigos que espreitam pelo local. E, infelizmente, a garotinha nunca chega à Capela Oedan, deixando seu lacinho para trás, onde ela é morta no caminho. Ao descobrir que ela tinha uma segunda irmã, e ao contar sobre isso, a garota, sua segunda irmã, fica muito abalada. e depois ela decide simplesmente cometer suicídio. Como isso aconteceu? Por que ela foi lá fora? É sem dúvida uma das histórias talvez mais pesadas de Bloodborne e Dark Souls, e tudo graças ao descuido do nosso personagem, que poderia muito bem escoltar a garota até um local seguro. Um dos personagens mais icônicos de toda a série Dark Souls, temos o Soler, um grande e nobre cavaleiro, que está sempre procurando o seu objetivo principal, que era encontrar o seu próprio sol. Soler é muito persistente no seu objetivo, ele é uma das melhores pessoas que encontramos durante todo o caos que está acontecendo na terra de Lordran. Várias pessoas perdendo a sua humanidade, várias pessoas se tornando agressivas, um mundo totalmente hostil. Soler está lá sempre para ajudar aqueles que precisam. Ele vai estar sempre ao seu lado para poder lutar contra os inimigos e os chefes mais poderosos. Soler sempre virá em sua ajuda. E você também virá em ajuda a Soler. Porém, se a gente optar não passar por um determinado caminho, Soler sucumbe. Ele é atacado por um monstro que te dá ilusões de que ele encontrou o seu próprio sol. Porém, nada daquilo é real. Soler se torna louco e insano graças a essa criatura, a esse parasita, e ataca você, nem se lembrando de quem você é. E infelizmente, você é obrigado e forçado a matar Soler. E a sua busca pelo sol acaba. Felizmente, se a gente fizer o caminho correto, talvez seja uma das únicas histórias que tenha um final feliz dessa forma. Você consegue seguir até o final, e Soler consegue encontrar, acendendo a chama, o seu próprio sol. E bem, essas daqui são as histórias tristes que temos em Dark Souls. Eu sei que tem mais, então, dependendo do feedback de vocês, teremos uma parte 2. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, se você chegou agora aqui e não é inscrito. Eu agradeço, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico por aqui, grande abraço. Até o próximo vídeo.